Vivemos em um tempo onde tudo passa, parece tão rápido. Parece que tudo se abreviou. Sabe, o tempo foi abreviado. Parece que tudo que nós queríamos fazer, nós não conseguimos fazer a tempo. Sempre falta algo. Sempre deixa para o dia seguinte que nós nem podemos contar. Sabe, qualquer coisa nos tira do sério. Temos que aprender a ser calmo, a ser manso. Sabe, porque muitas das vezes nós chegamos ao extremo, em estresse, em preocupação, em anseios. E às vezes falamos coisas às pessoas que amamos. E às vezes nem percebemos, nem paramos para pensar o quanto as pessoas se machucam, o quanto as pessoas se ferem. E uma palavra, uma palavra pode matar uma vida. Muitas das vezes você vê uma pessoa ali triste, oprimida. Ela está viva sim, ela está respirando. Mas não tem vida dentro daquela pessoa, não tem alegria, não tem paz. Sabe, muitas das vezes foi uma palavra, foi um gesto, foi uma maneira de se tratar, sabe. Aquela pessoa foi morrendo aos poucos, através da tristeza, da decepção. Nem sempre que você vai ver uma pessoa respirando, significa que ela está viva. Espiritualmente ela pode estar morta, emocionalmente pode estar morta. Sabe, muitas das vezes por uma palavra, temos que ser vigilantes. Aprender a vigiar e aprender a medir as palavras. Não é como dizem as pessoas pisarem ovos porque as pessoas estão sensíveis demais. Não, não é isso. Não é que as pessoas estão sensíveis demais. São as pessoas que não se importam com o que vão dizer e o tamanho do dano que vai causar emocionalmente nas pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é de uma maneira. E temos que aprender que elas não são um balde de lixo para recolher tudo aquilo que nós queremos lançar sobre elas. Não. São pessoas incríveis que merecem cuidado, merecem ser priorizadas. Porque para ser amada, pode ter certeza que é uma pessoa incrível. Pessoas que estão próximas a você, que sempre vai estar ali te apoiando, que sempre estão cuidando de você, Elas merecem ser prioridade. Elas merecem ser amadas, cuidadas. Elas são um privilégio. Elas não são opção. Elas escolheram estar ao teu lado. Elas escolheram estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Aprenda a cuidar de quem você mais ama. E não perca a oportunidade de ser feliz e de fazer alguém feliz.